Acorda, menino! Ei! Acorda, menino! Eita! Acorda! Tá tarde já, nove da manhã. O que? Levanta, vamos? Um, dois, três e upi! Ai, para com essas brincadeirinhas, que vai bater a cabeça ainda. Levanta, vai! Um, dois... Vai, Benjamin! Essas brincadeirinhas bobas de se jogar pra trás. Acorda! Vamos! Tchau! Mevoi! 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 Estou indo embora! Vai ficar aí? Florreira! Preguiçoso! Acorda, menino! Levanta, vamos! 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 Tchau! Tchau! Mevoi! Bye, bye! Fica aí! Bye, bye! E aí pra você! Ai, mevoi! Tô cansada! Tô cansada! Tchau! Tchau! Ai, que sono! Tchau! E ó! Partiu! Mevoi! Tchau! Tchau! Vamos, menino! Acorda! Vamos, 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 vamos! Vamos, Benjamin! Vamos! Vamos, Benjamin! Não, não é isso. Oi. Não, não é isso. 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 Não, não é isso.